Você assinou pra mim Eu fiquei meio assim Sem saber como fugir Olhei no teu olhar Você me fez parar Depois veio para mim E ficou do meu lado Ficou do meu lado Quando eu te vi tão só Eu quis chamar a tua atenção Eu não sei o que deu em mim Fiquei do seu lado Sem conseguir nem falar Fiquei assim Amor desesperado Você assinou pra mim Eu fiquei meio assim Sem saber como fugir Olhei no teu olhar Você me fez parar Depois veio para mim E ficou do meu lado Ficou do meu lado Me diz o que eu faço com você Pra que a gente possa se entender O que pensar enfim O que pensar enfim Amor não fica assim O que falar Me diz garoto Com seu jeito vem me conquistar Me assinou Me fez parar Não é possível O que está acontecendo Você com seu jeito Você com seu jeito Eu quase me rendo Eu acho que me conquistou Você assinou pra mim Eu fiquei meio assim Sem saber como fugir Olhei no teu olhar Você me fez parar Depois veio para mim E ficou do meu lado Ficou do meu lado Alô, traz essa seda Oi Tô pensando o que Senti na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber Quero ouvir essa galera linda Vem, vamos, é assim Joga na palminha da mão e vem Vem Vem, vamos Ah, se eu soubesse Que esse amor seria apenas uma chuva de verão Que o sonho mais real era mais pura ilusão Não ia te amar Nem me entregar Ah, se eu soubesse Que palavras são palavras quando ditas na emoção Não teria Não teria arriscado a pele Nem quero saber Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Não vão mais Me conquistar Me conquistar Tá pensando o que Vai ter que pagar Senti na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Eles não vão mais Me conquistar Agora pra valer Joga na palminha da mão Vem Me demora Sei que um dia vai se arrepender Eu xinguei no mundo mais amortando você E quando cair E quando cair a ficha Você vai querer voltar Tá pensando o que Vai ter que pagar Senti na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Não vão mais Me conquistar Tá pensando o que Senti na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber Palavras doces Não vão mais Solta o grito aqui Só quem tá feliz Pra Líbanos é um momento De muita emoção Obrigado gente pelo carinho Chega bem pertinho pra gente cantar bem gostoso assim Me conquistar Obrigado Viva a Música Viva a Música Viva a Música Eu não vou deixar assim como está você e eu Eu vejo tudo aos poucos destruir Quero te contar que não vale a pena estupidez Que não é normal brigarmos tanto assim Por isso eu quero te pedir Pra você refletir, pensar e trazer tudo em troca a paz Quero ser feliz com você, precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Não posso mais continuar como estou Eu não vejo outra forma disso ali Como tudo está, não tenho paz, não vou viver Estou desesperado, infeliz Por isso eu quero te pedir Solta a voz e diz Pra você refletir, pensar e trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você, precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Não vou deixar acontecer jamais Preciso desse amor Eu vou seguir como tudo começou Quero entrar na sua vida Na vida quero só você Eu não desisto, meu amor Só quem tá feliz, joga na bombinha da mão Vem, vem, vem Obrigado, gente O nome do cara é Alisson Eu vou seguir como tudo em troca a paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você, precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Amor, quero recomeçar Pra você refletir, pensar e trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você, precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Amor, quero recomeçar Amor, quero recomeçar Não deixe o meu coração Viva sem você, não é só solidão Me disse que você, sem querer, pega o tom do mim Desfaçou pra não pegar mal Afinal, te entendo, não faz mal Vamos dar um negócio, hein? Vou deixar com vocês, vai Riquiru E apesar, só as mulheres apaixonadas, diz aí, vai Eu só me suei Não deixe o meu coração Viva sem você, nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte, amor Que o quê? Que coisa linda Pra vocês Manda em livros Ô Viva, direto do Brasil, se assenta Mas na vez Hoje alguém me disse que você Sem querer, pega o tom do mim Desfaçou pra não pegar mal Afinal, te entendo, não faz mal Você sabe que eu Fique louca Solta a voz E apesar de todos os anos Meu bem, não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte, amor Que renascerá Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte, amor Que renascerá Sucesso é confundível pra você Tenta, Líbalos Juliás e Moreno Romêncio e Gomes Foque os patros Líbalos Ai, confundível Faz barulho aqui Se quero do meu lado De repente eu passei a te chegar Com outros olhos Ultimamente eu tenho pensado Tanto em nós dois No início eu pensei Que era apenas amizade Mas alguém minha que mudou Meus amigos dizem que é amor E se for Me diz o que é que eu vou fazer Vou te ganhar ou te perder Será que eu tenho alguma chance E se for Você não vai se arrepender Mas quando eu amo é pra valer Tento ser sempre melhor que antes Quem mandou você me olhar assim Estou apaixonado Quem mandou você cuidar de mim Te quero do meu lado Quem mandou você me olhar assim Estou apaixonado Quem mandou você cuidar de mim Te quero do meu lado Se for Me diz o que é que eu vou fazer Vou te ganhar ou te perder Será que eu tenho alguma chance Se for Se for Você não vai se arrepender Pois quando eu amo é pra valer Tento ser sempre melhor que antes Quem mandou você me olhar assim Estou apaixonado Quem mandou você cuidar de mim Te quero do meu lado Quem mandou você me olhar assim Estou apaixonado Quem mandou você cuidar de mim Te quero do meu lado De repente eu passei a te chegar com outros olhos Tem mais uma pra vocês Vem se apaixonar juntinho com a gente Vai Vem cantar assim, ó Vai É melhor dizer Quero saber Seja o que for Não pode ser assim Sucesso Vem cantar com a gente É assim Chega de mistérios Não mente para mim Seja o que for sincera E vocês? Vem cantar, vai Não me diz Quando você vem pra mim Fala que eu sou sério Olha Mas seus olhos diz pra mim Vem cantar, vai É melhor dizer É melhor dizer E aí Quero ir Toda trazendo-se a seda É melhor dizer Que você não é tudo para mim Como eu pensei Você me enganou Não pode ser assim Não pode ser assim Sucesso E aí Vamos Tirar aqui do clube Trazendo-se a seda Pra você Feito Assim, ó Meu amor Meu amor Eu quero Você só para mim Posso ser sincero Que você só tem E não conheço Onde a verdade É melhor que seja assim Meu amor Eu quero De você só para mim Vem cantar, vai É melhor Vocês Querem É melhor dizer Que você não é tudo para mim Como eu pensei Você me enganou Como vai ser E aí Sem ter a prova que eu quis Entregar meu amor Sem saber se eu vou Ser feliz E aí Dê É melhor dizer Que você não é tudo para mim Como eu pensei Você me enganou Úo Todo mal que tombe fez Quero saber Seja, seja o que for Que você não é tudo para mim Como eu pensei, você me enganou Não pode ser assim Minha sucessão Inesquecível és o nosso amor É infinito, é infinito Sucesso no CD, volume 12 Banda Líbalos, inconfundível Comigo Os dias passam madrugadas Eu sei você aqui Os dias passam, tudo passa E ainda estou aqui Não dá Sem teu amor Ficou o deserto, meu coração Sem teu amor Ficou difícil respirar Quem sabe diz Inesquecível é Inesquecível é Enfim Me envedizou Inesquecível é Inesquecível é Inesquecível é Sem teu amor Ficou difícil respirar Quem sabe vai dizer Quem sabe vai dizer pra mim Vai Inesquecível é O nosso amor Me leve um sorriso Me leve um sorriso Inesquecível é Inesquecível é Inesquecível é O nosso amor É infinito Sucesso, não cedeu a 1.7 Vem comigo assim, ó Por favor, não be sem despedir Vimos te encontrar no açaí Esse amor que sinto por você É enorme, eu quero ouvir vocês E o nosso Não ligue para as paixões antigas Precisamos viver nossa vida Reveitando o tempo pra te ter E agora não posso perder É paixão, pode até durar Tenho amor e muito mais E agora, e agora vou Junto de quem diria Que o meu amor Meu amor é seu Vamos juntos e vamos te viver Meu amor é seu Seu amor Quem diria que a gente ia se entender? Vê se entende Nascemos para se ter Nosso amor pra mim é viver Conforme o nome sem despedir Vamos te encontrar no açaí Seu amor que sinto por você É enorme, não deixe de morrer Nosso amor É grande demais Sem sabor Quero mais E agora, e agora vou E agora vou sobreviver E agora vou sobreviver Junto de você Agora eu quero ouvir vocês Agora eu quero ouvir vocês Vem comigo assim, ó Meu amor Meu amor Te amo Viver 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 Esse amor pra mim É viver E eu te meto com muita alegria Nunca deixe de viver a vida Esse amor que sinto É só por você Vai viver Vai viver Vai viver Vai viver Vai viver E gostou da sua runha Chega em Marquinhos Matheus Sucessos que fazem parte da nossa história Fim 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 Viver Líbanos Juro pra você que eu não te enganei Agora eu sei Que te amo E dá mais uma chance porque eu não vencei Sem você eu não amo Vou falar tudo que você não sabe Viver sem você eu não sei Juro pra você que eu não te enganei Agora eu sei que te amo Me dá mais uma chance porque eu não me sei Sem você eu não amo Vou falar tudo que você não sabe Viver sem você eu não sei Sei que o amor é como o mundo Coisa ensina, coisas eu aprendi O amor é uma semente que a vida Plantou na gente e temos que recar Juro pra você que eu não te enganei Agora eu sei Que te amo Me dá mais uma chance porque eu não me sei Sem você eu não amo Vou falar tudo que você não sabe Viver sem você eu não sei Espero que não seja tarde Eu respiro esse amor Sei que o amor é como o mundo Luiz ensina, coisas eu aprendi O amor é uma semente que a vida Plantou na gente e temos que recar Sei que o amor é como o mundo Nos ensina, coisas eu aprendi Vem, vem, vem comigo Viver o amor Amor Vem, vem comigo Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troço Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E ó, que eu nem sou de rodo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó, que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Sem encaixar na sua Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, tem dia, lugar Tem hora Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó, que eu nem sou de rodo E ó, que eu nem sou vaidoso E ó, que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado E ó, que eu nem sou vaidoso Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua, aqui mesmo na rua Era pra ser agora, quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu disse que é, que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua, aqui mesmo na rua Era pra ser agora, quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se a mancha do café não demora-se tanto A noite passa devagar Estou aqui deitado só No tic tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber como você está Hoje a noite você não vai acabar Sozinho Eu nunca me voltei E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho 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 Amor Como deixá-lo Amor Demais Amor Demais Lembro dos momentos que te amei demais E foi Só nós dois Só nós dois Tá lindo Vai Lindo Foi amor Foi amor Demais Oh, coisa boa Louca Por ti Foi amor Demais Louca Por ti Por ti Onde o cara é pra você Somos dois Vamos Da Liva Uh Liva Mãe Galera da Estilos Calçados Bora minha querida Mazé Galera da Fierro Quatro Bora Fernanda E Emanuel Beijo Vai lá Marquinhos Joga a mão em cima Solta a voz E diz assim Por amor Eu faço mil loucuras Se você quiser Servo de bandeja Pra você mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida Tudo em tuas mãos Abro todas as portas O meu coração Enfrento, venda Volto por qualquer Parada Bota a mão no fogo Por essa paixão Coisa que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos Ao tocar o meu corpo Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de copiar Me entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueçam até de mim Quero ouvir vocês Há quanto tempo faz que a gente não se vê Estou te esperando Te aguardando Louca pra te ver Não vejo a hora de você voltar Tirar meu coração da solidão Eu guardo noite, dia, dia e noite O seu lugar Há quanto tempo faz que a gente não se vê Vocês dizem Eu não faço a morte de Deus Não faço a morte de Deus Não faço a morte de Deus Meu coração da solidão Não faço a morte de Deus Uou, uou, eu Uou, uou, eu te amo Uou, uou, eu te amo Uou, 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 uou Uou, uou, uou Cheiro E dançava Bora Cadê você que ninguém viu Desapareceu, nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Cara safado que se fez sofrer Cadê você onde se escondeu Por que sofre se ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera mudança e quem não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o boy errado Sofre no presente por causa do seu passado O que adianta chorar pelo leite e derramar Põe aquela roupa e um batom Entra no carro Solta a voz aí E vai Disse E bota E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Vai Esquece ele e fica louca 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 Agora chora no colo da patroa Louca 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 Esquece ele e fica louca 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 Agora chora no colo da patroa Louca 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 A Zara A Zara os pode beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Zara os pode beijar na boca Vamos curtir a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca 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 Agora chora no colo da patroa Louca 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 Esquece ele e fica louca 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 Agora chora no colo da patroa Louca 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 Abraça a galera de São Paulo Louca 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 Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, ela quer farrear Ela é independente, curte a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, ela quer farrear Ela é independente, curte a vida livremente Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Ela não resiste ao som grave de um paredão Louquinha, mas domina a situação Desse até o chão, ela pede o juízo Mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Direto do clube, traz isso, assenta Mas fiquei com o fudinho pra você Um da Líbanos Minha querida Daí, Dessane, Porcelana, Ziré Minha querida Bahri, meu querido Daivinho Faltou só o Fábio, beijo pra vocês Tem mais sucesso? Galera das Óticas Ilumina, bora Cleiton Maracanau, beijo pra vocês Beba mais, beba mais, beba mais No seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o cínido Será que dá pro boy gritar na gente? Sei que tá bom, mas nas paredes tem ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais É isso aí Vamos acordar Vamos acordar Ele inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o cínico Será que tem como o boy gritar? Vai cheio Sei que tá bom, mas nas paredes tem ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vocês, vai! Vão Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vão acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vão acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vão acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo A loja do tardelo em casa dos cabelos É sem confundir pra você Confunda não Galera da Via Romântica Bora, Márcio Que gostou, Basbaru Tem mais um sucesso pra vocês Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dele Tô facinho de fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio O celular dando bobeira Ninguém Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-gut Mas uma coisa é certa Se eu ligar na merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-gut Mas uma coisa é certa Se eu ligar na merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida Ou a vida dele Vai! É sucesso e a gente toca É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dele Tô facinho de fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio O celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-gut Mas uma coisa é certa Se eu ligar na merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti-gut Mas uma coisa é certa Se eu ligar na merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida Ou a vida dele Para o Magno Minha querida Fran Magno e Fran Beijo pra vocês Estrago a minha vida Ou a vida dele Pegar meu violão Um copo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem Vi o meu ex beijando outra dentro do carro Não sei o que te dedico Com saudade, chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Desesperado, confiei demais Me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei, corre por você Só quem sabe solta a voz Diz Me deixa aqui Eu fui tão inocente por acreditar E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Diz aí Passado Uh! Da-da-da-da-da Suciação! A galera do Rio de Janeiro tá chegando, hein? A galera de São Paulo! Meu querido Beto Oliveira, Club Music Pegando violão Um copo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada ruim Vi o meu ex beijando Outra dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade Chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei demais Me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei, corre por você Mais uma vez O meu coração deu PT A culpa é a sua Se eu tô aqui Aí! Me deixa aqui sofrido Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E agora fala Que droga de amor é essa que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você É sucesso e a gente faz Toma de carinho pra vocês Na líbana Meu querido Pepeu Estúdio Tepe Music Viravando tudo Tem mais sucesso aí, vai Eita! Pra sofrer um pouquinho, hein? É, você tá ficando chato, né? Aí você está no saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se você Como é que é? Que? Deixa, 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 deixa Vai Vou tentar abrir a porta desse amor Quando eu estiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser Isso é importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olha pra trás, já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se você Vai E deixa, deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta, já passou Quando olha pra trás, já fui embora Querido Neto Oliveira e São Paulo Já, já a gente tá aí, hein E quando se der conta, já passou Quando olha pra trás, já fui embora Tem mais um céu pra vocês? Vem Contando São cento e vinte e seis cabides E no guarda-roupo um grande espaço Estão cento e vinte e seis cabides E no guarda-roupo um grande espaço E no guarda-roupo um grande espaço O que faço? Tô eu bem no meu canto Futuro levado o meu roubado Vence, ó Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique, não Se vá Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Da outra sanção E se vá Vem cantar, vai! Eu nem quis te ver Levanto o que eu temia Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois, só mais existe Só ficaram cento e vinte e seis cabides Sucesso Sucesso Pra galera curtir E se afastar juntinho com a gente Essa é inconfundível Tô na viva Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique, não Se vá Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Tô negociando com a solidão 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 Eu nem quis te ver de malas todas Nós dois não mais existe Com mim só ficaram cento e seis capítulos Contado Galera da Elrica, querido Léo, querida Fabiana Ai, caralho Como é que é? Eu preciso Eu não preciso Que a tua presença me deu Que o teu sorriso me dá Você sentando, mozão Ai, que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, o pai te ama O pai te ama, a mãe te ama O pai te ama, o pai te ama O pai te ama O pai te ama Se é sucesso, se é sucesso, se é sucesso, se toque, hein Como é que é, hein? Vocês, eu preciso O pai te ama, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama Juninho Me deu onda, que vontade de te ama, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama Olha o pai te ama, o pai te ama Olha o pai te ama, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama Olha a explosão Olha a explosão O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama E as coisas por aqui andam sem graça Meu anjo por vivendo, por viver O vinho ainda está em sua taça E estou aqui, amor, cadê você Cada segundo sem te ver Cada segundo sem te ver Aumenta o meu querer Não me deixe tão só aqui Vem cantar, solta a voz, vem com a gente assim E essa Faz o quê? Me botou Meu coração Seu frio aqui vem me aquecer Traga contigo amanhecer Pra mim Vai Sai solidão Milagre Já não suba Tua falta Ai, você deu Te esquecer Traga contigo amanhecer Pra mim Alisson na guitarra Meu querido Meu querido Jonyeli Meu Jonyeli Conceito E da Límpadas Meu querido Leitor Os que iluminada Querido Ruane Beijo pra vocês Meu querido Anil Cansados Vai Rafael Abraço grande pra vocês, hein Límpadas Diva a sucessão Raminho Doni Você sabe vir comigo? O que vou fazer nesse mundo sem saber Por onde andar, onde tu está Viver nesse mundo assim Sem ao menos poder te sentir E ao olhar para trás não quero ver A nossa história acabar Se o que vivemos está em cada instante Eu quero ouvir vocês, vai! Vou além Sem ao menos poder te sentir Eu preciso dizer Vou além do céu e o mar Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Não vou te esquecer Agora Oh, oh, oh Banda lindo Chegando aqui hoje Uh! A transguia Ata Max Max Ju Nossa história em todo mundo já ouviu falar O mais belo dos homens e só pode acabar Só mais uma chance Vou tomar que dessa vez não vou te machucar E que nada nesse mundo vai nos separar Vou tomar pros meus braços Tô precisando de amor E é só você quem pode dar Um oceano de amor Minha doce amada Quantos dias pra você voltar? E aí? Não quero Pois no meu coração ainda Não quero o fim Você é minha Julieta, eu sou o seu Romeu Eu quero o fim da nossa história Pois o meu coração ainda não se esqueceu Eu quero o fim da nossa história Você é minha Julieta, eu sou o seu Romeu Mais um sucesso Pra mulherada apaixonada aqui do 360 Essa é a dica a vocês Lendo nos recados Eu quero o fim da nossa história Eu quero o fim da nossa história Eu quero o fim da nossa história Não quero seguir, não amo sem rumo Não dá mais Quero um homem que me fale de amor Essa história apenas só começou Ao lado teu, por dentro de tudo Eu quero estar Só quem tá apaixonado, vem cantar com a gente assim vai É, diz Olha a mulherada, quero amar você Quero me entregar como nunca ninguém eu quis Vem na guitarra O meu amor Olha o som Pra galera se apaixonar, se quem confundiu Eu, meu amor, e com você eu quero estar feliz Quero amar você como nunca ninguém Quero me entregar como nunca ninguém eu quis Eu, meu amor, e com você eu quero estar feliz Quero amar você como nunca ninguém Quero me entregar como nunca ninguém eu quis Eu juro pra você Eu, meu amor... Meu querido Juli, beijo pra vocês, hein Tem mais um aí